Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, chegou a hora, chegou a hora. Semifinal Libertadores 2019, primeira partida. Grêmio e Flamengo, mando de campo do Grêmio. Então, o Resenha com Magalhães vem aqui fazer mais do que especial a sua análise pré-jogo desta primeira partida. Então, meu amigo torcedor gremista, meu amigo torcedor flamenguista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, o Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário e ative a notificação. Não esquecendo, também estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Vamos lá, galera. Chegado o momento. A gente está vendo aí há várias semanas se falando direto de Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio. Eu até fiz um vídeo, aí depois entrando no canal, falando sobre a Guerra Fria, né? Que estava acontecendo esse Flamengo e Grêmio, que na minha concepção, sem necessidade, porque o jogo em si já esquenta qualquer ânimo. Então, na minha visão, nada contra quem pensa diferente. Algumas declarações, do Renato até que não, mas do presidente do Grêmio, sem necessidade. Achei sem necessidade. ele querer colocar uma situação dessa. E é lógico. Aí, quando chegou aqui no Rio, um dos diretores do Flamengo deu uma resposta. Perguntaram sobre o que o presidente do Grêmio falou e ele falou, bom, se ele esquentar o jogo lá, a gente esquenta o jogo aqui. E ele falou, acho pouco inteligente, porque o primeiro jogo é lá e o segundo é no Maracanã. se acontece alguma coisa, ela esquenta lá, a torcida vai esquentar aqui. Então, não é muito vantagem. Apesar de o Grêmio já ter conseguido tirar vantagem fora de casa. O raio pode cair duas vezes? Pode, mas são jogos diferentes. Então, na minha visão, assim, cada um faz o que quer. Eu não via necessidade. Inclusive, o Renato, muito do malandro, Renato, muito do malandro, eu tenho quase que certeza que ele deve ter chegado no ouvido do presidente do Grêmio e falou, só chefe, para de falar do jogo, que você vai dar arma para o adversário. Por que eu estou falando isso? Porque falou muito, ah, estamos falando muito, Flamengo está de soberba. Amigo, torcedor do Grêmio, eu falo porque eu estou aqui no Rio. Se tem alguém falando, é jornalista. Pô, e tu vai acreditar em que jornalista fala? Jornalista atualmente, infelizmente, a grande maioria, ele quer ibope. Então, ele está cagando se é verdade ou se não é. Ele quer futriquinha para dar ibope. Então, ele vai falar um montão de coisa para o presidente do Grêmio falar, para o Renato falar, para dar ibope, filho. Então, tu não pode acreditar, realmente, que jogadores do Flamengo, treinador, estavam falando que já estava a ganho. Tu acreditou nisso? Não vai acreditar. Jogadores do Flamengo não falaram isso. E nem o treinador do Flamengo. Como os jogadores do Grêmio, também nenhum falou que já estava a ganho. E nem o Renato falou que estava a ganho. E o Renato deu as declarações falando sobre o time do Grêmio, que é, ele considera o time do Grêmio como o melhor futebol? Pô, lógico, cara. Ele tem que levantar a autoestima do seu time. E o Jorge Jesus, da mesma coisa, tem que levantar a autoestima do seu time. Então, as declarações de Renato e Jorge Jesus, sinceramente, chegou na mesma mão. Depois do Renato veio e falou de novo, falou do grande trabalho de Jesus, jogou um pouco para a galera o Renato, que é a obrigação de ganhar do Flamengo, que o Flamengo montou uma seleção, que isso, que aquilo, outro, tá. Ele deu uma jogada para a galera. Se você for parar para analisar o prático, o prático, pegar a Grêmio e o Flamengo e começar a pegar o prático dos dois, na minha visão, tá, na minha visão, eu sou do Rio, eu sou do Rio, vocês sabem. E todos vocês sabem que eu sou torcedor do Flamengo, nunca neguei. Mas se eu colocar os dois, Grêmio e Flamengo, que vão se enfrentar, e colocar nas, na minha visão, ponto por ponto, todos os pontos, não estou falando de jogadores por posição, não, tá. Não estou falando, ah, pegou o lateral direito, lateral, não é isso que eu estou falando. Estou falando todos os pontos de uma equipe, na minha concepção, o Grêmio leva vantagem. Tá. Eu não estou falando isso, porque a torcida do Grêmio acompanha mais o meu canal do que a torcida do Flamengo. Não é isso, tá. Se eu fosse por isso, eu fazia um canal exclusivo para o Inter, um canal exclusivo para o Grêmio, um exclusivo para o Bahia, um exclusivo para o Atlético Paranaense, um exclusivo para o Ceará, um exclusivo para o Fortaleza, que são torcedores que têm a grande maioria aqui no canal. Então, não é por isso que eu estou falando. não, não é para fazer média. Eu estou falando em relação à equipe, que eu não vou fazer um vídeo tão grande assim para pegar ponto por ponto, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Aí, para ninguém ver, mas na minha concepção, nos pontos ponto por ponto por equipe, na minha visão, o Grêmio leva uma certa vantagem. Tá. Vou falar de novo. Eu não estou falando de 11 contra 11. Não estou falando só de 11 contra 11. Eu sei que quando apitar, vai começar o 11 contra 11. Mas, tem outras coisas envolvendo. Tá. Então, essas outras coisas que eu colocando na balança, eu coloco o Grêmio. Eu estou falando para o jogo de quarta-feira, para a primeira partida, para a primeira partida dessa semifinal. Eu não estou falando dos 180 minutos, eu estou falando da primeira partida. Então, o Renato jogou essa, tem até uma certa lógica do que ele falou. Muitos dirigentes, dirigentes não, muitos comentaristas, analistas, dizendo, ah, nesse jogo, o que vai pesar é a experiência do Grêmio, que vem aí de Libertadores, foi campeão, já chegou às semifinais, e o Flamengo está há muito tempo sem chegar à semifinal, não tem experiência. bom, eu vou dar a minha visão sobre isso. Isso é incontestável. O Grêmio tem mais experiência no momento do que o Flamengo em Libertadores. Só que, na minha concepção, isso vai valer muito para o Grêmio ou para o Flamengo na final que é contra um argentino. Essa semifinal, Grêmio e Flamengo, são dois times brasileiros que estão sempre se enfrentando pela Copa do Brasil, que é mata-mata. Então, essa experiência do Grêmio maior em Libertadores, nesses dois jogos, na minha concepção, vai fazer pouca diferença, ou quase nenhuma, porque o jogo é interno. Jogo entre brasileiros. Para mim, o que vai fazer diferença não é a experiência em jogos da Libertadores do Grêmio. O que pode fazer a diferença é o psicológico. Mas aí, o psicológico não tem nada a ver com Libertadores. Jogos de semifinal de Libertadores. Lógico, tem a ver com Libertadores, mas não específico de semifinal. eu vou tentar ser mais claro. O Grêmio entra nessa semifinal muito mais leve. Lógico, quer ganhar? Lógico que quer. Lógico, que todos os jogadores do Grêmio querem ser campeão de novo. Renato quer ser campeão de novo. O clube quer ser campeão de novo. A torcida, você, torcedor do Grêmio, quer ser campeão de novo. Lógico. Só que, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil há pouco tempo. O Grêmio foi campeão da Libertadores há pouco tempo. Então, o Grêmio tem dois, três títulos de expressão nacional e internacional há muito pouco tempo. não é que vai entrar de sapato alto, mas entra mais leve. Tem obrigação? Tem, mas entra muito mais leve do que o Flamengo. Que o último título de expressão só nacional foi o Campeonato Brasileiro já tem dez anos. O Flamengo pode não querer, mas vai entrar com uma pressão monstro que a última vez que o Flamengo teve na semifinal é 35 anos. então, esse psicológico pode fazer algum tipo de diferença. Por que que eu digo pode? Porque nenhum desses jogadores do Flamengo estava em 2009. Essa pressão não é em cima dos jogadores. A pressão é mais da torcida, da direção do clube, que não pode passar isso para os jogadores. Agora, os jogadores em si, qual desses jogadores estava em 2009? Nenhum. Nenhum. Qual desses jogadores eram nascidos há 35 anos atrás? Quando o Flamengo foi para a semifinal a última vez. Que por sinal acho que foi naquela semifinal onde o Grêmio estava, naquele triangular onde o Grêmio estava. Qual desses jogadores? Nenhum. Nenhum jogador. nem na arquibancada nenhum desses jogadores podia falar pô, eu sofri com o Flamengo a 33... Não, porque nenhum deles estava. Nenhum deles. Lógico, eles sabem de toda a história. Lógico que sabem de toda a história. Mas, o que pode, o que eu estou falando, o que pode fazer ter algum tipo de peso é essa pressão que o Flamengo tem maior que é impossível conter da torcida de querer ganhar. E até uma certa ansiedade por parte da diretoria também. Lógico. Lógico. Então, tem esse ponto. Tá? Esse ponto que eu falei. Mas, ah, o Grêmio está três anos seguindo na Libertadores e tem muito mais perente. Vai valer muito se o Grêmio passar para jogar contra o Boca e contra o River. Que ano passado o Grêmio também tinha essa experiência e não conseguiu chegar à final. Então, essa experiência em campo é relativa, filho. É muito relativa. É muito relativa. Talvez essa experiência sirva para os 15 minutos finais da segunda partida. Tá? Dependendo do que esteja acontecendo. Minha concepção. Então, esse é um ponto. Outro ponto. A continuidade do trabalho do Renato Gaúcho. O Renato está há três anos. É o mesmo time? Não. O time foi mudando aos poucos. Ele foi pegando jogadores que ninguém queria, foi colocando no time. O time foi rodando sempre com o mesmo esquema, pensando em ataque, pensando em gol, jogar para frente, fazer um futebol agradável que todo mundo gosta. Mas o Grêmio foi se remontando. Teve uma certa queda, depois subiu de novo. E agora o Grêmio vem se remontando de novo e conseguiu atingir um futebol legal. Então, essa experiência do Renato com os jogadores é muito maior do que a do Jorge Jesus. O Jorge Jesus está há três, quatro meses só no Flamengo. O time do Flamengo, esse time foi montado em janeiro. Tem oito jogadores titulados que chegaram esse ano. Esse estilo de jogo, esse, tem aí dois meses da Copa América. Na verdade, da Copa América, é, o jogo da Copa América para cá. mas esse time deu uma encaixada da derrota do Bahia para cá. Jorge Jesus estava também fazendo alguns testes, viu que tinha que acabar os testes e encontrou a melhor escalação. Então, esse conjunto, nitidamente, o Grêmio é, tem mais do que o Flamengo. Na verdade, tem mais do que qualquer outro time aqui no Brasil, né? Qualquer time que fosse comparar com o Grêmio em relação ao conjunto, a continuar de trabalho, por que não perde? Por que? O Renato está mais tempo no cargo. Então, e fazendo um grande trabalho. Então, é, o Grêmio leva mais uma vantagem nisso, no conjunto. E isso é muito mais importante, esse conjunto é muito mais importante do que a experiência em jogos da Libertadores. Por que? O jogo de Libertadores é caseiro. Tem dois times daqui do Brasil que se enfrentam todo ano pelo Campeonato Brasileiro. Já se enfrentaram também pela Copa do Brasil. Se fosse assim, o Grêmio estaria todo ano na final da Copa do Brasil. E foi eliminado esse ano de novo. Então, experiência vale pra alguns momentos finais, mas depende muito do resultado, na minha concepção. E essa experiência vai servir se o Grêmio passar a chegar na final pra pegar o Boca ou o River mais um time argentino. Então, experiência conjunto. O Grêmio tem melhor. Só que, um outro detalhe, o Flamengo não tem esse tempo de trabalho do Grêmio. Só que, todo mundo que joga a bola, profissional ou amador, você sabe quando o time encaixa, você pega ali, vamos montar um time, um, dois, três, quatro, cinco, aí, ou então campo, ou o seu site, fala no seu site. Nunca treinaram, mas aí começa a jogar, começa a tocar bola. Aí você vê que o jeito do cara que tá jogando do teu lado combina com o teu, que combina com o da frente. O cara do meio joga pra um lado que o outro também gosta de que jogue assim. Ou seja, os jogadores, mesmo não se conhecendo, mas o estilo de jogar vai se encaixando. E esse time do Flamengo aconteceu isso. Esse time do Flamengo deu liga e muito rápido. E deu liga muito rápido. Porém, esse time não foi um time que o Jorge Jesus pegou e saiu porrando todo mundo e nunca perdeu. Não foi isso. Ele pegou o time, o time já teve eliminação pela Copa do Brasil Patrética Paranaense igual o Grêmio nos pênaltis. Já jogou mal pra caramba, já tomou na sapatada do Bahia, ou seja, não foi um trabalho que começou igual tem alguns trabalhos aí que o cara começa arrebentando, seis, sete vitórias e depois quando começa a perder, blum, desanda. Não foi esse trabalho assim. Foi um trabalho gradual. e o time deu uma encaixada. O time encaixou. Não tem como não falar que o time não encaixou. O time encaixou. Então, pode compensar essa sinergia que os jogadores do Flamengo têm de gostarem de estar um próximo ao outro jogando bola para compensar o conjunto muito maior do Grêmio. Mas o conjunto sempre no final das contas vai fazer um pouco de diferença. Mas dá para aliviar um pouco a falta de tempo que o Jorge Jesus tem. Então, coloquei dois pontos externos. Outro ponto externo é a torcida. só que vamos ser bem sinceros. Tanto jogo na Arena do Grêmio quanto jogo no Maracanã torcida é legal para fazer festa. Mas se tiver algum jogador de Grêmio e Flamengo que se importe com o barulho da torcida ele está no time errado. Nem os jogadores do Flamengo vão se importar com o que a torcida do Grêmio está fazendo. E nem os jogadores do Grêmio vão se importar com o que a torcida do Flamengo vai fazer no Maracanã. A hora que tiver o jogo ele vai estar concentrado o cara vai estar chegando ele está cagando porque ele está concentrado naquilo. Então esse negócio da torcida da pressão é muito forte para dar incentivo ao seu jogador. Agora para o jogador adversário na mesma opção faz pouco é mais para ajudar a sua equipe. Então mais um ponto porque o Grêmio está jogando forte na próxima partida inverte porque é do Flamengo. então falei de alguns pontos externos 11 contra 11 se você pegar 11 contra 11 o time do Flamengo é melhor. E tem um outro detalhe a gente falou de experiência do Grêmio falamos de conjunto do Grêmio e falamos que o Grêmio vem se remontando só que o Grêmio tem uma pedra uma pedra não tem três ou quatro pedras desse encaixe do time do Grêmio o time do Grêmio vem encaixando muito bem com Jeromel na zaga ele não joga David Braz é bom jogador? É jogou aqui no Flamengo bom jogador mas ele não é o Jeromel lateral direito que é o grande problema do Grêmio ele tem o Leonardo Moura que é um monstro mas ele não tem gás pra acompanhar o Bruno Henrique que cai pelo lado esquerdo ele não tem gás quer dizer ele vai ter até gás um certo tempo pra acompanhar uma rasqueta que cai por ali mas o Bruno Henrique se ficar botando na frente ele não vai aguentar tem técnica mas não tem gás aí vai o Galhardo com todo o respeito meu amigo do Grêmio o Galhardo é ruim o que o Renato tá fazendo com ele é um milagre mas ele é ruim e tem que ficar marcando ali um lateral ele sobe demais e deixa as costas o tempo inteiro descobertas vai ocasionar um problema monstro pro Grêmio o Rafael Galhardo ali então não tem o Jeromel não tem o Leonardo que é um cara que é um cara mais encorpado tá numa idade legal marca bem de vez em quando chega lá na frente e tem um bom chute ou seja vai fazer falta porque tem um jogador muito experiente que não tem gás e tem um que nitidamente é limitadíssimo tecnicamente que é o Rafael Galhardo e marca mal e o Flamengo tem muita força justamente pelo lado dele no meio de campo tem duas situações Maicon vai jogar ou não vai tá um tempo parado não não tá com muito ritmo vai ou não vai o Grêmio deu encaixada com o garoto Pierre ali no meio jogando muita bola ah Magalhães mas o Luan o Luan tá voltando a jogar agora o Luan tá voltando a jogar agora o que que eu tô falando com isso que o Grêmio veio veio se encaixando veio se moldando veio se moldando veio se encaixando e perdeu quatro peças perde quatro peças que o Renato teve que de uma hora pra outra ter que fazer alguns jogadores renderem porque se o garoto Pierre não se machuca ele não ia botar o Luan ele só tá botando o Luan porque ele não tem o Pierre então ele botou o Luan que vem ali jogando mas ainda não tá aquele Luan de um tempo atrás tá longe fez gol o Renato tá dando moral pra ele tá o lateral direito é muito mais fraco o David Braz pô não dá nem pra comparar com o Jeromel é bom jogador mas não dá pra comparar com o Jeromel então este conjunto do Grêmio dá uma certa balada tá dá uma certa balada pelo lado do Flamengo o Flamengo não poupou os jogadores o Flamengo vem jogando o tempo inteiro pode bater algum tipo de cansaço lógico que pode uma hora vai dar uma pitada não acredito que seja agora mas o time do Flamengo viu nitidamente que não pode tirar os dois laterais Rafinha porque o nível cai demais o nível despenca o nível despenca o Flamengo é tá ali com aqueles ondas jogadores muito bem azeitado então apesar de o Grêmio ter muito mais conjunto do que o Flamengo só que o Grêmio vai dar uma desencaixada com esses jogadores que estão faltando porque fazem diferença e não é pouca faz muito não estou falando que o Grêmio não tem banco tá não estou falando que o Grêmio não tem banco não é isso estou falando os onze que começam então faz uma diferença assim que o Leonardo vinha bem o Jeromel vinha bem o Pierre vinha bem ou seja é um desfoque porque teve que entrar em reserva tá e o Flamengo vai com com o que tem de melhor que são os jogadores que vem aí ó oito sei lá nove jogos sem perder tá então acaba dando uma balanceada e o último detalhe pra terminar que já está com quase trinta minutos aí falei pra caramba outro detalhe os dois times jogam pra frente eu vou torcer muito muito pra que os dois times consigam jogar da maneira que gosta vou torcer muito pra que os dois times consigam jogar da maneira que gosta com posse de bola indo pro ataque mas eu duvido que isso aconteça eu duvido que isso aconteça porque se um time tiver muita posse de bola ele vai deixar o time adversário na zona de conforto na zona de desconforto ele vai tirar o time adversário da zona de conforto nesse item o time que fica mais desconfortável sem a bola é o Flamengo o Grêmio tem uma experiência maior de jogar sem a bola de jogar um pouquinho mais atrás aí entra o conjunto de tentar sair no contra-ataque o Grêmio tem uma facilidade maior de jogar sem a bola o Flamengo até por um critério de tempo e de característica da maioria dos jogadores vai ter mais dificuldade de jogar mais atrás esperando o Grêmio então vai ficar mais confortável só que o Grêmio também não vai igual um louco pra frente mesmo jogando em casa que sabe que o Flamengo tem um contra-ataque que tem muita habilidade e o Flamengo também não vai igual um kamikaze pra dentro do Grêmio que sabe que o Grêmio tem muita qualidade no meio e na frente então na minha concepção por mais que eu queira que seja um jogo aberto bonito de se ver mas eu acho que vai ser um jogo muito pegado futebol em si na minha concepção acho que vai ter pouco porque os times vão querer o tempo inteiro tentar primeiro anular o ponto forte do seu adversário o Grêmio vai querer atacar mas ele não pode resguardar então ele não pode se arriscar muito porque senão ele toma um contra-ataque e o Flamengo não vai poder ficar o tempo inteiro atrás 90 minutos atrás não tem característica pra isso também vai atacar mas também não pode se resguardar da defesa a diferença dos dois é que o Grêmio tem um homem de criação no meio tem dois homens que chegam lá na frente dois homens que chegam o garoto que foi pra seleção e o Michael Michel e mais ali o Luan tem dois homens que chegam de surpresa e tem dois atacantes abertos e um centroavante que acaba flutuando mais ou menos igual o Gabriel Barbosa faz no Flamengo o problema ou a diferença é que o Flamengo tem dois homens de criação o Grêmio tem um o Flamengo tem dois de criação criação mesmo que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro e joga com dois homens enfiados ele não joga com dois homens abertos igual o Grêmio joga com dois homens enfiados que se mexem o tempo inteiro então não dá pro Grêmio deixar os dois zagueiros mano a mano com o Gabigol e com o Bruno Henrique ele vai ter que botar um terceiro então ele vai perder um homem pro ataque ele vai perder um homem pro ataque e o outro detalhe o Grêmio tem que se ligar porque o time do Flamengo os dois laterais não estão subindo muito eles estão ficando mais eles estão mais caindo pro meio pra ajudar a fazer uma criação do que indo a linha de fundo então eles vão segurar mais provavelmente pra tentar segurar o Cebolinha e o Alisson porque na frente ele sabe que os cinco jogadores que estão ali na frente dão um jeito de resolver e o Flamengo tem dois jogadores que também entram dentro da área que chega de surpresa que é o Gerson e é o Arão então é uma questão tática ali pra se tomar cuidado tanto o Flamengo quanto o Grêmio mas principalmente pro Grêmio dessa vez que tá jogando em casa então mas pra mim o ponto principal deste jogo na minha concepção é é a lateral direita do Grêmio eu tô falando mais do Grêmio porque o Grêmio vai jogar em casa a primeira a lateral direita do Grêmio a lateral direita do Grêmio pra mim é o calcanhar de aquilo é um problema é a dor de cabeça que o Renato vai ter é a lateral direita mas vamos ver o que acontece vai ser um jogão eu espero que seja um jogo aberto mas não acredito que seja vai ser um jogo muito pegado e acho que com poucos lances de criação vai ser um jogo muito brigado espero que não aconteça espero que tenha mais futebol do que marcação mas acho que vai ter mais marcação do que futebol então meus amigos essa foi minha análise se curta compartilhe inscreva-se no canal Rezé com o Magalhães dê o seu like aí e coloque o seu comentário desculpa tentei fazer um vídeo curto mas falar de Flamengo e Grêmio Grêmio e Flamengo é impossível falar em 5 minutos e após o jogo tem análise com Rezé com o Magalhães de novo um grande abraço até mais tamo junto tchau valeu tchau